What the fucks up dudes? Como é que é? Bem pessoal, hoje estamos aqui a fazer um vídeo um bocadinho diferente do normal. Este pode ser um vídeo que não vos vai agradar muito, mas eu tinha que o fazer. Isto não vai ser nenhuma série nova, nem nada do que se pareça, mas eu gostava de fazer pelo menos um ou dois vídeos sobre os jogos que eu já tenha jogado no passado e coisas que me marcaram. Eu já fiz um vídeo de jogos que joguei quando era puto, mas este vídeo em específico vai ser mesmo um vídeo para vos mostrar um jogo que me marcou bastante quando eu era muito miúdo. Isto basicamente era um Facebook para putos e vocês vão perceber porquê. O Abu Hotel, caso vocês ainda não tenham ouvido falar dele, é um hotel, é uma espécie de rede social. Vocês podem construir os vossos quartos, mobilá-los com coisas, conhecer pessoas e vocês têm um avatar, basicamente. Isto é uma espécie de Second Life, como vocês podem ver, mas é um jogo de browser e é bastante fácil de jogar. Vocês até o podem jogar no telemóvel se quiserem. Mas pronto, vou-vos mostrar. Bem, isto aqui, começando com os meus quartos, este é o meu primeiro quarto, é o da Street. É a minha rua, basicamente. Eu agora queria-vos ver se vos mostrava... Não é isto que eu queria. Queria-vos ver se vos mostrava... Já, aparece aqui da Street, Chicks on Fire, que é o meu bonequinho. Como vocês podem ver. Não sei porque é que é Chicks on Fire, foi o nome que eu lhe dei e apeteceu-me na altura. Vamos entrar. Eu quis fazer aqui toda esta dinâmica de casa. Este é o meu quarto. É a minha casa, supostamente. Tem aqui um gato e um cão. Epá, isto é uma casa bué enorme. Eu lembro-me que demorei bué tempo a construir isto. Porque eu tive um boneco primeiro e depois fui roubado por um amigo meu e tive que reconstruir esta pecaria toda. Vamos começar pelo início. Vamos começar pela zona VIP, que é esta parte aqui. Eu vou-vos mostrar os quartos que fiz. A zona VIP é engraçada. Tem aqui um jacuzzi. Tem aqui uma banheira. HC. Aqui um coiso de chocolate, se vocês quiserem vir aqui tirar uma bebida, podem vir. Ups. Pronto. Podem tirar aqui um chocolate quente. É engraçadito. É engraçadito. Não é este tele que eu quero. É este. Vamos ver o que é que há aqui. Quero-me surpreender porque eu já não jogo isto à boeda de tempo. Ah, ok. Isto aqui era o meu escritório. Eu tinha que fazer um escritório porque eu era um businessman neste jogo. É importante explicar-vos. Eu já vos vou explicar porque é que eu era um businessman. Mas eu precisava ter um escritório e este era o meu escritório. Eu ficava dentro da minha casa. Eu qualquer dia. Isto é um jogo que ainda me dá gozo e que eu qualquer dia ainda voltava a jogar. Digo-vos já. Isto aqui era um barzito VIP que eu tinha. Está aqui uma máquina de tirar cafés. Italianos, capuchinos. Pronto. Isto aqui tem um espacito para mais pessoas sentarem, etc. Era para onde eu trazer os meus amigos. Era uma espécie de lounge. Nós desilávamos todos aqui. Depois... Deixem-me lá mostrar-vos. Eu não vou para este tele porque isto é o corredor da casa mesmo. E eu quero-vos mostrar os outros primeiro antes de ir para o corredor. Portanto, aqui... Deixem-me ver o que é que é. Ui! Ok. Aqui. Isto era a empresa que eu tinha. E eu vou-vos explicar. Eu recriei esta empresa porque esta empresa já existia quando eu tinha a outra conta. Só que esta empresa foi uma empresa que eu queria em conjunto com os meus amigos. Nuno. Os meus colegas Nuno que vocês devem conhecer do Storytimes. O que nós dizíamos que era o cheater da vida. E com o meu colega Zé que vocês também devem conhecer que era a minha dupla no rap. E nós tínhamos uma empresa que se chamava DC. Era uma empresa de trabalhos. E eu decidi recriá-la. Ela era mais ou menos assim. Eu depois pus móveis diferentes. Mas decidi recriá-la com os meus próprios móveis. E fazê-la deste também. Por acaso estava ali um teleporte que vai dar ali. Mas pronto. Eu vou-vos só mostrar. Vou-vos mostrar como é que isto funcionava. Isto aqui era a recepção. Aqui há um tele para a recepção. E depois vocês tinham vários trabalhos. Podiam ser recepcionistas. E passar aqui a vida na recepção. A falar com pessoas. E a dar-lhes trabalho. Basicamente. Podiam ser seguranças também. Eu já vos vou mostrar. Deixem lá ver. Isto depois tem papelinhos a dizer o que é que cada coisa é. Isto era o hospital. O hospital não estava muito bem feito ainda. Porque eu não o tinha acabado. Lembro-me bastante bem disso. Ainda não o tinha acabado. Ainda faltavam aqui coisas. Supostamente no hospital iam entrando pessoas. Sentavam-se aqui nas camas. E depois havia enfermeiras que os viam. E lhes diziam o que é que eles tinham. Para vocês perceberem. Mas pronto. Este quarto ainda não estava acabado. Eu não cheguei a acabar. Aqui é o centro de segurança. Ok. Isto era uma coisa que eu podia pôr a mexer um dia destes. Se vocês quiserem jogar à boa hotel comigo eu digo-vos que punha isto a funcionar outra vez. Naquelas alturas. Naqueles tempos mortos em que não teríamos nada para fazer. Acho que era uma cena interessante vocês virem jogar isto comigo. Bem. Era o centro de segurança. Aqui normalmente sentavam-se as seguranças. Descilavam um bocadinho. Tomavam conta da empresa. Alguns normalmente faziam rondas pela empresa. Os outros ficavam aqui no centro de segurança até serem chamados pelo superior. Aqui é a agência de modelos. Se não me engano. Acho que sim. Ok. Exatamente. Era a agência de modelos. Basicamente aqui ficavam os júris. Aqui ficavam os modelos que iam entrando por aqui pelo quarto. O quarto estava aberto. Nós abrimos esta porta. Os modelos iam entrando. Sentavam-se nestas coisas aqui. E os júris decidiam qual dos modelos é que era melhor com base no seu visual. E depois os modelos passavam aqui para esta porta. Sentavam-se aqui. E depois voltavam cá para dentro para uma fase final de seleção. E depois eram modelos oficiais da empresa. Que depois podiam vir a ser júris ou não. E representavam a empresa em vários outros quartos. Aqui acho que é o centro de descanso. Se não me engano. E é a sala de descanso, exatamente. Era uma sala para os empregados descansarem. Daí este teletransporte muito à praia. Tem aqui um jacuzzi. Tem uns fás, etc. Era engraçado. Era muito engraçado. Eu acho que... Não sei se neste momento ainda existem empresas de trabalho no Abu. Mas isto era uma coisa muito normal na altura. Deixa-me lá ver o que isto é. Ruínas. Ah, ok. Isto são ruínas. Isto não interessa muito. Mas eu vou-vos mostrar a mesma. Isto era um quarto que eu tinha em conjunto com um amigo meu que era o Pingas. Na altura. Que fizemos uma academia ninja de Naruto. E, entretanto, os meus mobis ficaram todos aqui. E isto era o quarto do Pingas. Ele deixou os mobis ficarem aqui dentro. E ele deixou de jogar e tirou os mobis todos dele. E deixou só os meus aqui. Mas pronto. Este quarto continua a ser dele. Portanto, eu não os consigo tirar daqui. Anyway. Pensava dos quartos, mas isto também não interessa. Agora estava-vos a mostrar isto. Era uma ideia da academia ninja que nós fizemos. E eu, pois, como tinha o teleporte, decidi ligá-lo. e pôr isto tudo no mesmo sítio. Vamos voltar à minha casa. Vamos voltar aqui ao teletransporte. E vou-vos mostrar o resto da casa. Anyway. Isto é capaz de ter um vídeo que ainda vai demorar um bocadinho. Mas pronto. Vamos aqui. Não sabem o que é que isto é. Ah, isto é o quarto Zen. Era um quarto onde eu gostava de vir descansar. Tem dois sítios onde se podem sentar. Este e este. Era a fingir que estava sol neste quarto. E pronto. Era o quarto Zen. Gostava-lhe de chamar o quarto Zen. Era um quarto muito pequenino. Era só para eu vir descansar. Quando não me apetecia estar noutros sítios. Eu passava muito tempo naquele quarto. Digo-vos já. Não sei porquê. Mas gostava bem de lá estar. Isto é a minha praia privada. Vocês podem entrar aqui para dentro de água. Estarem aqui dentro de água um bocadinho. Brincar com a bola se quiserem. Podem atirar a bola de um sítio para o outro. Como vocês podem ver. Jogar à bola. E pronto. Depois quem quisesse sentava-se aqui. E estava aqui na praia. Isto era uma praia que eu recriei. Só mesmo para mim. Porque ninguém vinha aqui. Deixa-me ver mais. Aqui. O que é que isto será? Ah ok. Isto até tem jukebox e tudo. Pronto. Isto é um quarto. É estúpido que eu fiz. Não sei por carga de água. Era o meu quarto terror. Deixa-me lá ver que nome é que isto tem. Terror. Jigsaw no Fire. Era um quarto temático. Basicamente. Tem aqui um leão. Que se chama assassino. E eu depois entretanto deixei o leão aqui. Ah isto é importante explicar-vos. Vocês podem ter animais de estimação. Como vocês já perceberam pelo meu gato e pelo meu cão. E eu tinha um leão dentro daquele quarto. Não sei porquê. Apeteceu. Deixem ver. Ah isto era um quarto de Boiabalda. Isto nem sei o que era. Isto só tem aqui mobis de gelo. Que eu decidi manter aqui. Não sei para que é que isto servia. Isto era um quarto de alguém. Quem manda esta merda é o Chi. Ah se bem. What the fuck. Isto é bem antigo man. What the fuck. What the fuck. Isto era do Itaclora. Isto era para a nossa Academia Ninja. Quem manda esta merda é o Chi. Desculpe. Isto tem que estar bem no centro do ecrã. Para vocês verem aqui. Mas não esta merda é o Chi. What the fuck. Ok. Let's go. Bem. Agora. Que já vimos estes quartos todos. Podemos ir para o corredor. Como eu vos disse que falhou. Não vos mostrei. Porque seria interessante mostrar-vos depois. Indo para o corredor. Deixem-me lá mostrar-vos. No corredor. Isto é o corredor da minha casa. E aqui sim já é o meu quarto muito pessoal. Isto é como se fosse a minha mansão. Estão a ver? Mas aqui já era as secções muito pessoais da minha casa. Aqui. Aquilo era o corredor. Isto aqui era o meu quarto. Foi dos meus primeiros quartos. Era o meu quartinho. Tenho as fotografias aqui na parede. Mas elas não dão para ver. Eram móveis muito antigos. Eles decidiram não reparar isso. Tinha momentos que eu passei no Abotel. muito bons naquelas fotografias. Entretanto elas não deram para ver. Portanto. Shame on abo. Tenho aqui uma prenda que nem faço por ti do que seja. E vou deixá-la estar no chão. Isto aqui é a minha casa de banho. Ok. Dá para se sentarem na sanita. Ou virem para a banheira. De espuma. Era engraçado. A minha casa de banho. Vou fechar o tampo. Eu não gosto de ter o tampo aberto. Ok. Agora. Deixem lá ver o que é que isto é. Isto deve estar a parecer bué ridículo. Mas isto era uma cena que eu curtia bué na altura. Eu tinha 12 anos. Adorava isto. A cozinha da minha casa. Onde vocês podiam cozinhar. Estão a cozinhar ovos e panquecas à bué da tempo. O lavatório está a escorrer água à bué. Estão a fazer qualquer coisa no forno. Há 10 mil anos. Queria-vos mostrar também ali o meu frigorífico. Deixem-me só mostrar-vos o frigorífico num instantinho. Muito rápido. Isto aqui é um sítio onde eu vi a televisão. Vou só aqui tirar algo ao frigorífico. Como vocês podem ver. Estou a segurar numa laranja. Mas posso vir ao frigorífico e tirar outra coisa qualquer. Agora numa mexerica. Que eu não faço por ti o que seja. Mas pronto. E estou a sair agora da cozinha. Mas pronto. Ali é uma televisão. Um sofá. Aqui. Ah. Isto é a Máfia Li. E para vos explicar o que é que é a Máfia Li. A Máfia Li era uma máfia que eu tinha noutra conta. Ou seja. Eu na conta que vos tinha dito que me tinha sido roubada. Pelo meu colega Nuno. Essa conta tinha. Chamava-se Angli. E eu nessa conta tinha um quarto enorme. Que era a Máfia Li. Que ficou muito conhecida no Abotel na altura. Foi depois de eu ter a empresa. Com o Nuno e isso. Fundei a Máfia Li. E essa Máfia Li ficou muito conhecida. E então eu decidi fazer este quarto. Em memória da Máfia Li. Podia ser um quarto que podia ser reutilizado. E criar uma Máfia. Uma Máfia. Eram quartos que estavam muito na moda na altura. Basicamente nós recrutávamos mafiosos. E depois íamos invadir outros quartos. Este quarto é bem interessante. Isto é o 100% português. E este quarto é... Aliás. Isto é o 100% Tuga. É a minha recriação do 100% português. Da Nicole. A Nicole é uma rapariga que eu conheço. Que joga isto. E tipo... Ela joga isto desde que eu... Sei lá. Desde que eu me lembro. Ela está sempre a jogar. E ela neste momento está online. Eu já vos vou mostrar o quarto dela. Para vocês verem. Isto é o 100% Tuga. Foi o quarto que eu recriei. O 100% português dela é este quarto. É este quarto aqui. Como vocês podem ver. É um quarto interessante. É um quarto sempre bastante engraçado. E há muitos portugueses que vêm cá. Portanto é um quarto que ficou bastante conhecido. Se forem portugueses e jogarem à Boatel. Já sabem. Passem no 100% português. Que é um quarto bastante engraçado. Ok. Deixem-me lá mostrar os meus quartos. Ok. Mais quartos. Aqui havia qualquer coisa. Os quartos dos meus amigos. Claro que sempre visito. Não queria mostrar isto. Mas porquê que eu não estou. Porquê que os meus quartos não estão a aparecer todos mesmo. Está tudo. Está tudo bêbado isto. Ok. Aqui é que eles aparecem todos. Uns que eu ainda não vos mostrei. Faltam dois. Acho eu. Que não têm ligação. A mais de nenhuns. Cubs do Chi. Foi outro quarto que eu fiz. Já foi mais para o final. Já foi quando toda a gente me conhecia. Fiz este quartito. É um quarto engraçado. Eu gosto dele. Só está aqui mesmo. Porque me apeteceu fazê-lo boé à toa. E depois decidi recriar uma discoteca. Onde eu ia. Quando era boé da puto. Que era o loft. Que entretanto tardeu. E eu recriei o loft. Que era um sítio boé pequeno. Recriei quer dizer. Fiz tipo uma espécie de discoteca esquisita. E chamei-lhe loft. Pronto. Como podem ver. Sempre muito interessante. Pronto. Isto agora está aqui. Bué da barulho. E eu não queria nada. Que tivesse bué da barulho. Mas pronto pessoal. Isto foi a minha tour. Dos meus quartos do Obo Hotel. Passei muito bons momentos neste jogo. Muito bons momentos mesmo. Vocês quiserem experimentar. E dar uma olhadinha. Podem vir. O meu nome é Jigs on Fire com zero. Se não me engano. Deixa-me lá ver há quantos anos é que eu jogo isto. Sou membro do Obo Hotel. Há 1825 dias nesta conta. Porque no Anglia ainda sou capaz de ser há mais. Não faço puta ideia quanto é que são 1825 dias. Mas já são alguns. E pronto. Isto aqui devia ter algumas coisas escritas. 2 minutos. Fique-se à mala. Criado de fixão. Fai aproveitar as conselhos. Não sigo sempre sentindo. Para o fazer desde que comprou as regras do dono. Sim. Ok. Pronto. Exatamente. Foi um quarto que fiz. Gostava bué dele. Recriei o quarto da Nicole. Só porque sim. Só porque me apeteceu. Na altura havia bué da confissões naquele quarto. E eu decidi fazer outro novo. Mas pronto. Agora dá para tirar selfies e tudo. Vou tirar uma selfie. Pronto. Ok pessoal. Foi o vídeo sobre a Boatel. Espero que vocês tenham curtido. Já sabem. Registem-se no site se quiserem jogar. Para o pessoal mais jovem isto faz sentido. Para mim já é um bocado parvo. Jogar este jogo. Para vos ser sincero. Mas pronto. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado já sabem. Juntem-se ao jogo. E etc. Deem aí a vossa opinião. Caso tenham jogado ao Boatel. Que eu acho que quase toda a gente neste planeta jogou ao Boatel. Pelo menos o pessoal da minha geração. Da minha idade. Vejam. Deem uma vista de olhos nisto. Que isto está engraçado agora. E pronto. Obrigado por verem o vídeo pessoal. Vejo-vos amanhã com mais. Amanhã voltamos ao normal. E pronto. Foi um vídeo um bocadinho fora do comum. Mas espero que vocês tenham gostado. Se gostarem metam gosto. Sigam-me nas redes sociais aí em baixo na descrição. E subscrevam o canal por último. Obrigado por verem pessoal. E vejo-vos amanhã. Partem-se bem, dudes. E vejo. E vejo. E vejo. Temp-se. E vejo. E vejo.